Fala Família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve compartilha né o Neymar participou de mais um treino aí coletivo do oilao né treinador normalmente mais uma vez e o Milinkovic Savetti ficou sem entender nada né não conseguiu aí acompanhar o Neymar na velocidade mano o Neymar tá muito em forma muita gente falando aí que ele tava gordo não sei o que isso e aquilo né que não jogaria mais e o cara tá impressionando aí nos treinos do oilao né chamando a atenção dos árabes chamando a atenção de todos pelo seu porte físico né como se recuperou rápido aí da lesão com quanto ele está determinado né a fazer uma grande passagem pela equipe saudita né e tem se destacado e muito aí nos treinos do oilao a equipe comandada né pelo Jorge Jesus aquele mesmo treinador que fez sucesso né aqui no Brasil no comando do Flamengo tenho certeza que agora com o Neymar no time né como estrela principal vai fazer também um grande trabalho aí no o Neymar tava tão focado tão determinado aí a estrear o quanto antes com a camisa da equipe saudita né que antecipou a sua estreia em duas semanas mano né era esperado aí que ele só pudesse estrear com a camisa do oilao lá em meados de setembro né e isso está mudando né o Neymar é muito provável que estreia contra o time de beise mar né no dia um de setembro então na próxima semana aí o Neymar já estreando com a equipe saudita né o cara tá jogando demais aí nos treinos tá se destacando e muito né te chamar a atenção aí do mundo